E aconteceu hoje em Ribeirão a primeira jornada multidisciplinar de Oncologia Pediátrica. O encontro promovido pela USP, pelo GAC, teve o objetivo de mostrar a importância do diagnóstico de câncer precoce. Estiveram na jornada alunos de medicina, fisioterapia, enfermagem e nutrição. Também foi falado sobre a importância de prevenção para o câncer. A prevenção do câncer, a gente tem que ter uma boa qualidade de vida. Boa qualidade de vida, ter boa alimentação, alimentação saudável, atividade física, não ter contato com nenhuma medicação ou droga tóxica que possa levar ao câncer. Mas em criança também é importante, aliás, em qualquer situação, o diagnóstico precoce. O nosso objetivo nesse mês de setembro é chamar a atenção para o diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil e trazer as pessoas que vão ter um contato com essa criança. Então, estudantes, universitários, equipes multidisciplinárias como enfermagem, nutrição, fisioterapia, odontologia, que vão ter o contato com essa criança, os estudantes de medicina também, e que possam diagnosticar, possam prestar atenção nos sinais e sintomas iniciais do câncer infantil juvenil.